Música Olhem pra mim Isso é o que bomba em Salvador nos ensaios do Globo Largadinho Isso é o que vai rolar no coração de Salvador no Globo Largadinho Se lê Direita, esquerda, direita, cruzou o bracinho, rodou em cima as mãozinhas Direita, esquerda, direita, cruzou o bracinho, em cima, rodou as mãozinhas Direita, esquerda, direita, cruzou em cima, rodou, rodou Direita, esquerda, direita, cruzou em cima, rodou, rodou Vem Agora eu escuto a melodia e faço a mesma coisa E se chover, fiquem todos molhados Eu gosto de vocês molhados Vem, vem Vira, mexe, eu tiro a mãozinha Vai na barrachinha Vira, mexe, eu tiro a mãozinha Vai? Vai na barrachinha Vira, mexe, eu tiro a mãozinha Manaparashina, virou mechia cirurgia Manaparashina Manaparashina, virou mechia cirurgia 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 Vai na tarrachinha, virou, mexeu, tirou, tirou Vai na tarrachinha, virou, mexeu, tirou, tirou Vai na tarrachinha, virou, mexeu, tirou, tirou Vai na tarrachinha Dança solto, agarrado Dança homem e mulher Na dança tarrachinha Só não dança quem não quer Eu tô pra frente e vou voltar Pra esquerda e pra direita Dança homem e mulher Vai ter baralho e vacia a gente Virou, mexeu, tirou, tirou Vai na tarrachinha Virou, mexeu, tirou, tirou Vai na tarrachinha Virou, mexeu, tirou Vai na tarrachinha Virou, mexeu, tirou Vai na tarrachinha É gostoso o jeito que a gente gosta Aperta mais Aperta mais É nesse barro que o bobo vai Vai, 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 vai Aperta mais Aperta mais É nesse barro que o bobo vai Aperta mais Receba! Fó salivando de Desejo Fó salivando de desejo Fó salivando de desejo Fó salivando de desejo Essa dancinha me pegou Ritmo quente, que vão vendir Vou derreter nesse calor direito Vira ou mexe, eu tiro um dia Vai na tarraxinha Vira ou mexe, eu tiro um dia Todo mundo vem, todo mundo vai na tarraxinha Vira ou mexe, eu tiro um dia Vai na tarraxinha Vira ou mexe, eu tiro um dia Vai na tarraxinha Dança solto, agarrado Dança com uma mulher Na dança da garrafinha Só não dança quem não quer Eu vou pra frente e vou pra trás Pra esquerda e pra direita Não salva na boca Deixa a gente, a gente se ajeita Vira ou mexe, eu tiro um dia Vai na tarraxinha Vira ou mexe, eu tiro um dia Vai na tarraxinha Vira ou mexe, eu tiro um dia 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 Vai na tarraxinha Mas você não pode pensar Que já não temos tempo a perder Pra não mexer Vou lutar, roubar roubar Só bom lhe pou uma paz Chimulilê Simbunê Simbunê Apunê